Eu não sou nem contra e nem a favor. Isso já vem de longe, não é de agora, né? A gente sabe, não é de agora. A gente, nós brasileiros, eu, pelo menos o cidadão brasileiro, entendo um pouco de política, mas, pelo que a gente vê, não é de agora. Então tudo, poxa, a gente se sente lá embaixo, no interior, né? Porque um entra, vindo lá e melhorar, e quando pensa que não, estoura, ah, não, é roubar a leira. Aí o outro entra, acontece a mesma coisa, então a gente, sei lá, a gente fica desanimado, né? Aí dá até vontade de não rotar mais.